Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Deputada Cília Meirelles, há pouco perguntou ao Sr. Ministro sobre as Finanças e ela não respondeu relativamente ao imposto sobre os combustíveis, porque é que primeiro temos que pagar e só depois devolvem em vez de fazer o desconto diretamente. E eu respondo, já que o Sr. Ministro não respondeu, eu respondo, porque assim é mais barato, é muito mais barato para o Governo fazê-lo desta forma e já lá vou. Da última vez que o Sr. Ministro aqui esteve no Governo, eu questionei em julho deste ano e eu questionei, salvo-o até precisamente deste lugar, sobre esta matéria. Na altura a desculpa era o ambiente, por questões ambientais não se podia descer o imposto. Mais recentemente, já não é uma desculpa, passou a ser a culpa, a culpa passou a ser das margens que os retalhistas cobram sobre o combustível. É curioso que quando em 2016 o Governo decidiu aumentar o adicional do ISP, não há memória de ter havido qualquer referência, quer ao ambiente, quer às margens e na altura foi assumido o compromisso de quando o preço dos combustíveis subisse, o adicional seria reduzido ou mesmo eliminado. Infelizmente, a palavra dada ultimamente não tem sido nada honrada. É que desde 2015 até 2020 as receitas do Estado nesta matéria aumentaram em mais de mil milhões de euros. Nem sabemos que uma parte tem um destino específico, mas o que é certo é que são os portugueses que estão a pagar este imposto, não são os espanhóis, infelizmente não são os estrangeiros que vêm cá abastecer em Portugal, muito pelo contrário, e se nós ainda não temos os dados de 2021, mas certamente que estes valores serão muito superiores em 2021. Mas agora finalmente o Governo mudou de atitude, portanto agora já não há culpa, já não há desculpa do ambiente, já não há culpa das margens, finalmente o Governo fez alguma coisa, mas isto muito sinceramente cheira já a campanha eleitoral, cheira já a muita propaganda da forma como isto é anunciado. Porque se nós formos ver na prática, estamos a falar de um voucher de 5 euros que o Governo está a dar a cada português e muito sinceramente eu posso dizer que o continente é bem mais amigo dos portugueses do que o Governo, porque há descontos bem superiores a 5 euros por mês, portanto, entre escolher a ajuda do Governo e a ajuda do continente é muito mais favorável à ajuda de um privado que se saiba não tem receitas de ESP. A pergunta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é se se pondera o Governo utilizar aquele modelo que temos descendido desde sempre, que é reduzir diretamente o adicional do ESP. Muito obrigado.